Fala torcida Tricolor e o São Paulo que fechou a contratação de jogador de seleção brasileira Já se inscreve no canal, deixa seu like e bora pra notícia É isso mesmo torcida, Rafinha mais uma vez entrou em ação E intermediou a contratação de jogador de seleção brasileira pro São Paulo Rafinha tem muita influência, ele é amigo de muitos jogadores e está ajudando demais o São Paulo nisso O jogador é o lateral esquerdo, Alexandre da Juventus Nesta manhã Rafinha juntamente com Júlio Cazares e Muricy Ramalho tiveram uma reunião com o Alexandre por vídeo E ficou firmado que ele vai vir sim pro São Paulo agora no meio do ano Pra mim uma grande notícia torcida, e eu quero saber de vocês Gostaram de Alexandre no São Paulo? Vai ajudar muito? Deixa sua opinião aqui nos comentários Compartilha esse vídeo com a geral Torcedor Tricolor tem que saber que agora nós vamos ter um lateral esquerdo de verdade Vai ajudar muito no Campeonato Brasileiro Na Copa do Brasil e na Taça Libertadores da América Na minha opinião, o São Paulo tem time sim pra brigar nas três frentes Eu quero saber a sua opinião também O São Paulo tem condições de ser campeão esse ano? Torcida, saindo mais notícias eu trago pra vocês em primeira mão Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like e vamos São Paulo! Não esquece de se inscrever no canal! Não esquece de se inscrever no canal!